Música Fala rapaziada beleza Bom fiquem sejam vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma atualização Do Pixelmon, velho, mano Pra começar, vocês estão curtindo pra caramba, né Pra quem não sabe, eu criei uma série No canal aqui, mano, chamado Pixelmon 5.0, galera, que é nada mais A menos que é uma série que eu tô jogando Com mod do Pixelmon atualizado Velho, então, meu Ela saiu hoje, duas e meia da tarde Já é o segundo episódio da série, beleza Então, meu, se você perdeu, vai no canal e confere Beleza, tá escrito assim, ó Ó, tá escrito assim, ó Minecraft, dois pontos Pixelmon 5.0 E o título do vídeo, tá ligado Então, mano, vai aí no canal e confere Que tá muito legal, mano Eu e o Luiz vamos fazer essa série, mano Então, tá muito épica Mas o que eu fiz, galerinha? Bom, eu dei uma estudada no No loja do Pixelmon Nessa nova versão que tava tendo, né Que atualizou E, mano, eu pesquisei bastante, na verdade E, mano, eu achei onde Cada Pokémon lendário Spawna Sim, galerinha Onde cada Pokémon lendário Spawna novo Então, meu Por essa pesquisa, mano Eu demorei mais de horas Pesquisando cada Pokémonzinho, galera Que, mano, lançou faz pouco Então, mano, pra pesquisar Foi muito complicado Então, mano Deixa o like aí embaixo, mano Deixa o like aí E, mano, vê a série aí No canal de hoje, beleza Que, mano Deu trabalho pra esse vídeo Pra você Mas, mano, vocês merecem Que vocês são foda Beleza Então, bora lá Bom Pra começar Eu spawnei todas as versões Dos Pokémons atuais Shine Essa daqui É a Latias Shine, mano Olha que coisa mais bonita, mano Olha que coisa mais perfeita, mano Ela shine Ela fica amarela, mano Ainda bem que eles não colocaram rosa, né, mano Porque todo Pokémon É... Todo Pokémon shine Praticamente é rosa, mano Isso me irrita, às vezes Mas olha isso, mano Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha Olha, imagina você tá lá de boa Você vê um bagulho desse voando Acho que eu choro, mano Aí o Latias Ele é verde água, mano Ele é verde água Meu Deus, mano Ele é... Olha, olha Olha que coisa maravilhosa Que coisa mais linda Que cheia de graça Olha isso Ele shine, mano Nossa Aí o Deox Shine Que ele é amarelo, né, mano Todo... Tipo assim O Deox Ele tem quatro fases, galera Essa aqui é a A de defesa Essa aqui eu acho que é a normal Essa daqui é a velocidade E tem a de ataque E vamos ver se eu consigo colocar o de ataque aqui Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó Deox Não, isso não é velocidade Tem que tirar de novo É até conseguir, mano O Deox tem quatro estados dele Nossa, daí é de defesa também Ai, que droga A gente não consegue colocar Deox Será que agora foi? Vamos pôr ele gigante aqui Não Não, não foi ainda Não, 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 vai Não, não, não Mas o Deox, mano Ele é amarelo na sua versão Shine, né Aí temos as quatro Belezinhas O Dirat Que, mano, ele fica Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mano Porque eu não sei pronunciar o certinho o nome deles, mano Direto Direto Bom, meu Minecraft Ele crashou aqui Mas beleza O Azef Azef Ele shine Fica bem bonitinho, né, mano O Ixia Não sei se eu tô pronunciando certo O nome dessa galerinha aqui Mas tudo bem E o Melspread E aqui Não, aqui já era Opa Por que vocês estão voando aí, filhão? Eu não entendi Por que vocês estão voando esses daí Mas tudo bem, né Tudo bem Mas bom O que eu quero falar pra vocês agora, galera Quero falar dos itens que foram adicionados, ó Se a gente vir aqui em spawn Você tem noção que isso daqui é um Pixelmon Spawner Que foi adicionado Vamos colocar um monte aqui Eita Ah, a gente pode colocar Olha, gente Mano, tipo, coisar, tá ligado? Colocar o negócio Olha Olha, que louco Sei lá, vamos pôr um Greninja aqui Greninja ADD E ok Será que ele vai spawnar aqui um Greninja? Não sei Qual que é o do Greninja? Ah Eu entendi, mais ou menos Não, não entendi, não Nossa, eu não entendi Depois eu vou estudar isso daqui Como que funciona esse Poké Spawner aqui, velho Na moral, que eu curti pra caramba Depois eu quero ver isso E bom, eu também quero mostrar a versão do Greninja, mano A versão do Greninja pra vocês, mano Ele shine, mano Ele shine Olha que coisa mais linda que ele fica Olha esse Greninja como ele fica Olha isso Enormous Walking Indle Indle Walking Hoje não é o shine Olha isso Que coisa bonita que ele fica, mano Meu Deus do céu, né Bom Pra começar Os Pokémons iniciais O Greninja Os outros lá Porque eu não sei pronunciar o nome certinho deles ainda, galera Mil desculpas Mas, meu Eles não estão spawnando Eles só estão spawnando através disso daqui, mano Que é o spawner de Pokémon, tá ligado? Mas tudo bem, né Tudo bem Bom, agora vamos pro lugar onde nascem esses Pokémonzinhos, velho Vamos achar onde nascem esses Pokémonzinhos Bom, e pra começar Temos os nós Novos Fofinhos Bonitinhos Lattes e Lattes Eles spawnam aqui No Deep Ocean, velho Sim, junto com o Kyogre e com o Luke Que eles também spawnam aqui, tá ligado? No Deep Ocean Então, mano Eles spawnam nesse lugar aqui, beleza? É... A Lattes Ela spawnam durante o dia E o Lattes Eles spawnam ao amanhecer E ao anoitecer Então, mano Quando tiver quase de noitinha no Minecraft Mano, vem pro Deep Ocean Que você pode achar o Lattes Ou quando tiver amanhecendo Depois da noite Você vem aqui também Você pode achar o seu Lattes aqui, beleza? E a Lattes é só durante o dia, mano Então você tem que estar durante o dia aqui, mano Tipo, agora Cadê a Lattes? Cadê a Lattes? Cadê a Lattes? E óbvio que não vai ser fácil também, né, galera? Porque, mano Pô É lendário, né, mano? É lendário Lendário é lendário, né? Tsuil Lendário é lendário, né? Tsuil Olha o Growlite, que bonitinho Caraca, Tsuil Os segundos, galera São os pequenininhos E os mais fáceis de ser encontrado Aqui o Ozelf O Mel Sprint E o Waxe O Waxe O Waxe Bom, eles sempre nascem aqui Perto dos rios Mano, tem muito rio Que corta o Minecraft, né, mano? O Waxe, galera Ele só vai nascer de dia Assim Só durante o dia Não adianta você Vim à noite Que não vai encontrar ele O Mel Sprint Você só encontra ele Como o Lattes É de manhã Amanhecendo E anoitecendo Então, mano Só quando estiver no finalzinho do dia Ou no comecinho do dia Você vai encontrar o Mel Sprint Aqui E o Ozelf Você vai encontrar ele À noite, mano E esses três pokémons Lendários, né, galera? Eles estão muito fáceis De ser encontrados, velho Muito fáceis mesmo Creio eu Que vai ser, mano Os mais fáceis De ser encontrados Em qualquer série Na série nossa De Pixelmon 5.0 Também, né, velho? Então, mano Eles são os mais fáceis É tipo o Celebre, né, mano? E o Celebre nasce na floresta de... De flores, né? São flowers lá, né? Então, mano Tá muito fácil mesmo Encontrá-los, beleza? Bom, galera O Diret Jatsui Ele só vai ser encontrado Em Extremes Hills M Basicamente Aqui, velho E ele só Nasce Ele só spawna Ao amanhecer E ao anoite Ser igualzinho Os outros, beleza? Então, é bem aqui Que ele nasce, ok? Então, mano Só você ver aqui No Extremes Hills M Esse daqui não é O Extremes Hills M Porque eu não achei, mano Mas eu queria mostrar pra vocês Onde que é um Extremes Hills M Tá ligado? Pra vocês ficarem ligados Tipo, muita gente sabe O que é um Extremes Hills M É, mano Tem que ser Extremes Hills M Ó, esse daqui também Não é Extremes Hills M Tudo bem, mano Tudo bem, tudo bem Aí, mano Fica aqui o seguinte Que Girati É Extremes Hills M E, bom Eu também não achei O lugar onde Que o Deox Se espalda Mas eu sei O lugar que é Tá ligado? Bom O Deox Ele está bugado Galera De como assim? Ele só está nascendo Na versão Normal dele Não está nascendo Na velocidade Nem na defesa E nem do ataque Tá ligado? Só na versão normal Mas já é um Pokémon Muito louco Pra você capturar No seu mundo E tudo mais Tá ligado? E aquilo ali é um ginásio Aquilo ali é um ginásio Que eu vou mostrar pra vocês também E, bom É... Mano Eles vão atualizar logo Vão colocar Tipo, desbugar Isso daí do Deox Beleza? Não precisam ficar preocupados Não, beleza? E a última coisa Que eu quero falar, mano É sobre Pálquia De Alga De Alga Giratina E Arceus Bom Os donos do Pixelmon Falaram que eles estão Focados agora Em fazer esses lendários E essa geração Entendeu? Então, mano Eu estou muito ansioso Pra isso Então, mano Se você também está Mano Vamos fazer uma aposta Aqui, velho Quanto mais likes Estiver aqui, mano Nesse vídeo Mais rápido Vai vir o Arceus No Minecraft Quem sabe Eu não tenho os meus contatos Do Pixelmon Então, velho Se você quer o Arceus Aí, velho Deixa o seu like Favorito aí embaixo Beleza? Que, mano Isso, mano Isso vai dar energia Pra ele vir logo O Arceus E todos os lendários Que você quer E, mano É isso aí Então, se você curte Esse vídeo De curiosidades aí, mano Deixa muito like aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza? E se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho E é isso aí, galera Bom Aqui embaixo também tem O meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis E tamo junto, galerinha É isso aí Um beijo pra vocês E é nóis, viu?